V... Pra que vidro? Gente, de eu e o Bruno... Ai, sai dessa chuva, sai dessa chuva, sai dessa chuva! Ai, 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 ai. Eu ia dizer, ô Bruno, eu ia dizer aqui pro pessoal que a gente mora agora em uma casa de terra. Olha, até quebrei a cama aqui. Nossa, velhice. Consertei. A gente mora em uma casa de terra. Olha só que péssimo. O que que você tava fazendo na chuva? Eu? Ah, eu fiz da chuva? Lembra que eu tava pescando? Ah, é? Ué, por que você decidiu sair? Vai que os peixes saem na chuva. Deixa eu pegar então meu roupão. Roupão? Não é verdade, né? Eu perdi ele. Meu roupão de chuva. Tá, mas eu vou continuar pescando. Tá, tá legal. Ah, mas Bruno, eu tô cansado de morar aqui. Essa casa de terra é muito chata, olha. Olhar de longe dá pra pensar que é um galinheiro. É a casa que te sustentou pelo resto da tua vida. Ah, mas eu tô cansado. É de terra. Tipo assim, eu sei lá. Tá, eu sei que pescou um salmão. Eu acho que hoje você tá... Acho que hoje o peixe tá... O que é que eu posso dizer? Acho que você tá pescando bem. O que é que eu vou dizer? Fica quieto. Ai. Ai, mas que azar. Bruno, o que é que a gente poderia morar? Um bloco? Não, você tá blebando. Não tô não. Tá. Não tô não. Até que seria legal morar num bloco. Tá, Bruno. Mas vamos dormir que amanhã vai ser um grande dia. Eu odeio dormir nessa casa de terra. Acho que o Bruno já foi dormir. Bruno! Ih! O Bruno morreu! Eu sabia que aquele... Eu sabia que aquele peixe ia dar digestão. Bruno, caso você... Ah, você tá aí. Tá, Bruno. Boa noite. Ah, boa noite. Sabe aí. Não consigo. Ah, agora consigo ver. Tá, boa noite. Boa noite. Caraca! Calma aí, Bruno. Eu ainda não gosto de dormir nessa cama. Viu? É, as quadras são boas. A gente não tem nem... Ah! Será que aquele líder não pegou um pedaço da nação? Nessa casa? Não achei não. É, ela tá inteirinha. Tá, eu vou voltar pra buscar. Tchau. Tá. Eu vou andar por aqui. Há problemas com você. Hum. Ei. Pera aí. Um bloco de madeira no meio do nada? O que é que você faz? Ah! Onde é que eu tô? Que lugar é? Eu, 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 eu... Não, isso não pode ser possível. Como é que eu saio daqui? Uou! Tem que mostrar aí só o Bruno. Bruno! Olha aquele bloco ali. Aperta no botão. Onde é que você tá indo? Bruno, onde é que você tá indo? Para um lugar. Quase ir para um lugar? Para um lugar. Onde a vida me levou. Não, 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 não. Vem aqui agora. Eu não sei, eu não sei nadar. Você parece que não sabe nadar? Você vê que só não faz um tudo. Como será que faz sentido? Caraca. Cabra, você é tudo desastrado? Calma aí. Aqui, sobe. Ah. Tá, Bruno. Mas você viu aquele bloco de madeira? Ai, que bloco. Oi, cavalo. Espera aí, William. Fica aí. Que foi? Au! Por que você me pescou? Você vem comigo. Não vê. Não vou, não. Tô aqui. Ai! Tá bom. Clica naquele botão. Que botão? Que tem naquele bloco de madeira? Que bloco de madeira? Não tô vendo. Ah! Tem zumbi atrás de você. Cadê? Vem, vamos passear. Você pescou o zumbi? Sai, ele é meu. Tá, morreu. Tá, e você tá com o chapéu dele. Au! O que foi? Ai! Tá, Bruno. Mas enfim, clica nesse botão. Eu tocando com fome, Bruno. Ai. Ai, tá tudo aqui meio bugado. Você tem alguma comida? Tem o olho de aranha, quer? Ah, não. Você não tem outra coisa, não? Na verdade, não. Bruno, mas eu acho que a gente tá meio que dentro do bloco. Ficou de madeira. Au! Bruno, você viu a possibilidade? A gente pode morar dentro desse bloco. E é muito mais espaçoso. E tem muito mais coisa. Eu tinha uma ideia. Eu vou ali buscar algumas coisas. Coisas. Mas antes eu vou pegar alguma coisa pra comer. Bruno, você pegou todos os nossos pães? Bruno, eu tô morrendo de fome. O que é isso? É. O pão. Tô morrendo de fome. Por favor, Bruno. Olha, se você me dar, eu te dou toda a minha coleção de jimbis do Steve. É sério. Um peixe cru. É isso que você vai me dar. Então é assim. Eu não vou te dar minhas vestinhas. Você não tem. Nunca. Você nem tem. É, você me pegou. Onde é? Olha aqui. Olha o quê? Olha. Eu não vou com isso, não. É o nosso jantar. Bruno, eu vou pegar aqui o baú secreto. Pra gente pegar algumas coisas pra decrar o bloco. Quer dizer, eu acho que isso ficou meio estranho, né? Tá pegando tudo? Vamos pegar aqui vidro, escada. Não, peraí. Bota tudo de volta do baú, ó. Deixando 32, deixa você. O que é as madeiras? O que é que você deixou 32? Tô dividindo ali as coisas? Oh, não consigo abrir o baú. Ah, madeira. E os seus itens não vai dividir, não? Calma aí. Aqui? Tá. Ô, Bruno. Aqui tem uns quadros. Tá, pode levar. Tá bom. Mas vamos voltar lá pro bloco de madeira. Já bem legal morar assim, num bloco. Você me matou? Você me matou, Bruno? Ok, Bruno. A gente tem que... Bom, primeiro de tudo. Que tal a gente fazer tipo um segundo a dar? Não tem como. Tem sim. Eu tenho algumas escadas. Mas aí nós temos madeira. Já certo? Ou? Não. Como não? Nós não temos vidro. Vidro? Pra que vidro? Vou fazer isso. Ah, o que é que você vai fazer com o vidro? É um enfeite? Tá, Bruno. Eu vou construir as escadas. Ó, aqui, William. Ah. Que que é isso? Pode ir colocar as armaduras. Ah, vou. Eu tenho aqui comigo. Mas não tá meio estranho. Não. O que é que você tá fazendo? Tá gastando madeira? Você não tem madeira também? Tenho. Mas é pra fazer o andar de cima. Bom. Ok, Bruno. Ok, Bruno. Eu só achei que ficou assim esquisito. Deixa eu ficar legal aqui esse piso aqui. Tá bom, Bruno. A gente tem que fazer agora primeiro o andar de baixo. É que a gente pode colocar aqui. Ah, o que que é que é isso? Eu vou colocar aqui uma fornalha. E aí, aqui eu vou colocar uma... Caraca. E aí, aqui eu vou colocar quartinho table. Bruno, você tá com os baús? Não. E aí, tá. Aqui vai ser o quarto, Bruno. Então, ele tem que ficar bem arrumadinho. Vou colocar, tipo assim, os quadros. Opa, quadro repetido. Você tem coisa azul? Quadro repetido. Que coisa azul? Vou colocar daí aqui. Daí aqui um vermelho. E aqui azul. Tenho aqui os vidros. Olha aqui. Olha, Bruno, vai tá bem enfeitado. Olha ali. Ah. Uh, legal. Bruno, vamos instalar aqui uma televisão? Tá bom, deixa eu ver. Olha, aqui também tem que ficar enfeitado. O quadro usa aqui. Acabou o meu quadro. Eu ainda tenho alguns comigo. Um quadro aqui. Um quadro ali. Um quadro aqui pra enfeitar. Um quadro pra animar. Eu não consigo colocar um quadro aqui. Um quadro aqui. Aqui. Tá ficando demais, né, Bruno? Tá, Bruno. A gente tem que lembrar onde fica o botão. Ele fica aqui, né? Não, ele tá pra mim. Não, ele tá aqui. Peraí, vamos sair aqui. Ih, tá de noite. Puxa vida, Bruno. E tudo em apenas um simples bloco. Você tem tocha? Não era para mim! O que que é isso? O que é que você fez? Eu, 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 eu. Quebrei o bloco? É, corre, funciona, por favor, eu quero voltar para o meu bloquinho. Não sei, William, pega uma madeira, coloca aí. Agora coloca o botão Não funciona Testando, testando Coloca o botão Tá bom Voltou ao normal? Ufa, eu achei que tinha perdido O nosso bloco pra sempre Cadê o botão? Aqui Você quebrou o botão Tá ali Onde? Tá bom, Bruno Mas agora eu vou dar uma dormida Aproveitando que agora Nós temos um bloco Calma aí Não consigo dormir